Ok, vamos. Vai, vai, vai. Eu sou o professor Donizete, estamos aqui para resolver mais uma questão da Escola Naval. Questão essa que vai tratar de uso de adverbos e conjunções de orações que dependem do significado de uma outra oração. Então, uma oração, para se entender, depende da outra oração e, para isso, fazemos uso de conectivos. São os famosos conectivos que são usados em inglês e que vão cair em qualquer concurso. Ok? Então, está sendo pedido na Escola Naval. Vamos lá para a questão. Questão de número 39. Qual das alternativas completa a frase corretamente? Harry went to the office on Monday. Harry foi ao escritório na segunda-feira, olha lá, mas não estava se sentindo bem. Então, mesmo não se sentindo bem, ele foi ao escritório. Ele foi ao escritório, apesar de não estar se sentindo bem. Então, onde eu vou ter esse apesar de? O apesar de, eu vou ter na letra C, que é a expressão inspired of, apesar de. Mesmo doente, mesmo se sentindo mal, ele foi ao escritório. Porque, olha aqui, embora eu vou usar antes de oração. Eu não tenho oração aqui. Eu tenho expressão. O although é um contraste que vai ligar orações. Para ter oração, eu teria que ter sujeito, verbo e complemento. Eu não tenho. Until é tempo. É até. Não cabe ali. However, é no entanto, apesar de que não estava se sentindo bem. Mas esse, apesar de que, teoricamente, ele entraria aqui. Ele dá o sentido. Mas eu não posso usar gramaticalmente porque eu não tenho oração. Eu tenho ali uma expressão. Not feeling well. Ok? Então, vamos lá. Because, causa. Também não é. Então, vai ser, in spite of, not feeling well. Até porque, além disso, eu tenho uma preposição que eu vou usar o feeling. Então, vai ser a letra C. Vamos lá. Harry foi para o escritório apesar de não se sentir bem. Apesar de, é inspired of. Logo, o gabarito vai ser a letra C. Fácil, não, pessoal? Apenas o uso de um conectivo aí, inspired of. Que vai indicar uma concessão, que vai indicar um contraste. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Ok, vamos. Vai, vai, vai. Ok, gente, não sei por todos os comandos. Ok, gente, não sei por todos os comandos.